Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em operação na faixa de fronteira de Mato Grosso, as Forças Armadas atuam para coibir crimes transfronteiriços e ambientais. Na ação, denominada Ágata Jauru I, militares do Exército já apreenderam cerca de R$ 1 milhão em madeira ilegal e equipamentos utilizados na prática de ilícitos. As tropas atuam em conjunto com órgãos de fiscalização e de segurança estaduais e federais. A Marinha concluiu a fase inicial da primeira fragata classe Tamandaré, Programa Estratégico de Defesa para Controle de Áreas Marítimas. Durante a cerimônia, realizada em Itajaí, Santa Catarina, foi apresentada a estrutura da primeira de quatro unidades que serão entregues. Os navios construídos no Brasil com transferência de tecnologia serão escoltas versáteis e de elevado poder combatente. No auge da produção, a iniciativa irá gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. Em cooperação com a Defesa Civil, as Forças Armadas completaram dez dias de apoio às comunidades atingidas por enchentes nos rios Tocantins e Itacaiunas, no estado do Pará. 230 militares do Exército empregam viaturas de grande capacidade e uma embarcação para remoção de desabrigados e para distribuição de cestas básicas. As cheias atingiram cerca de 2.500 famílias. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto